Então, é com bastante satisfação e alegria que a gente consegue ver que está bem próximo a inauguração desse novo Raio-X. As instalações estão previstas para finalizarem até amanhã e amanhã daremos início já a utilização do exame de Raio-X digital. E sem contar que é um aparelho moderno que vai acrescentar ainda mais o serviço prestado aqui pelo pronto atendimento. Sim, a celeridade também, né Luiz? O número de pessoas atendidas vai aumentar. E isso é muito bom para o nosso município. Vai diminuir a despesa também porque as imagens vão ficar armazenadas dentro do computador, né? Não sendo necessário a entrega do exame em mãos para o paciente. Será entrega se, caso houver necessidade. Agora, secretário, foram quantos dias aí de obras para chegar a esse dia de inauguração? Foram aproximadamente 50 dias, né? Bom, secretário, a gente sabe que os investimentos na área da saúde aqui no município seguem a todo vapor, né? Agora, sempre contar com a população aí com compreensão também e mostrar que os serviços estão acontecendo. Sim, nós precisamos dessa colaboração. O serviço, ele é rotativo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente consegue, num período bastante atendimento, numa outra morosidade de conseguir a vaga, nós dependemos do hospital regional, da Santa Casa. Então, em casos mais graves, exige um aguardo dessa liberação do Estado. Mas, dentro do possível, nós estamos correndo atrás para atender todo mundo. E hoje é um dia de comemorar com essa instalação desse aparelho moderno aqui no nosso município. Sim, a equipe, né? Está bastante feliz e não vê a hora de fazer o primeiro atendimento e que vai dar tudo certo. Então, vamos lá.